Música Olhos abertos, à espera que toque o despertador Sinto a luz do sol bater-me na cara, acordei com calor Feliz, por mais um dia de vida dado E por ter acordado com quem amo do meu lado Vou para o ducho e levo a toalha na mão Saio de lá ainda molhado e ligo a televisão Vejo a roupa para vestir enquanto troco de canal Paro na RTV, visto-me e ouço o jornal Vejo um jornalista entusiasmado Em direto do Iraque, a guerra tinha acabado Fiquei contente, mas um pouco desconfiado Mas como é que de repente a guerra tinha terminado Fone toca, atende enquanto faça comida Um manager diz-me que eu tenho a agenda preenchida Concertos no país e alguns internacionais Mas continuo a achar que isto está estranho demais Será mesmo verdade o que está a acontecer? Ou isto irá acabar assim que amanhecer? Será que tudo voltará ao normal? Ou o que está a acontecer tornou-se mesmo um real? Será mesmo verdade o que está a acontecer? Ou isto irá acabar assim que amanhecer? Será que tudo voltará ao normal? Ou o que está a acontecer tornou-se mesmo um real? Eu saio de casa bem disposto e vejo o sol a brilhar Tenho um compromisso e não me posso atrasar As ruas estão calmas, não há agitação Não há trânsito nem há movimentação Ligo o rádio e oi-se que o país ultrapassou a crise O presidente esta vez não cometeu num desliz Apanho um táxi, hoje o dia dá um sossego O taxista puxa a conversa e fala do desemprego Mais postos de trabalho estão em construção A taxa de desemprego irá sofrer uma redução Tira a carteira para pagar e ela está recheada Saio do táxi e passo para o outro lado da estrada Vejo-os sem abrigo, que já é costumo ver Mas hoje estão bem vestidos a sorrir e a comer Fico feliz, mas é tudo muito suspeito Como é que da noite para o dia ficou tudo tão perfeito? Será mesmo verdade o que está a acontecer? Ou isto irá acabar assim que amanhecer? Será que tudo voltará ao normal? Ou o que está a acontecer tornou-se mesmo um real? Será mesmo verdade o que está a acontecer? Ou isto irá acabar assim que amanhecer? Será que tudo voltará ao normal? Ou o que está a acontecer tornou-se mesmo um real? Chego ao local onde tenho marcado uma entrevista Fico à espera que me chamem enquanto leio uma revista Na capa diz que fui eleito o melhor artista Chamam-me, estico a mão e cumprimento o jornalista Depois da entrevista que foi bem sucedida Comprei um jornal e vejo que inventaram a cura Passei de embaixo vejo outra notícia que me chama a atenção Já não havia mais fome nem mais discriminação É hora do almoço, eu paro num restaurante Tô com pressa, tenho de almoçar num instante Vou ter de comer rápido porque tenho Não tarda uma ação de autógrafos na FNAC Agendada pago o almoço e deixo 10 euros de gorjeta O dia tá a correr bem, eu não consigo ser forreta Tô em frente à FNAC, mesmo quase a entrar Quando de repente ouço o despertador tocar Era só um sonho O dia tá a correr bem, eu não consigo ser forreta Tô em frente à FNAC, mesmo quase a entrar